né, conectado, Deus abençoe a vida de vocês, nós vamos entrar em oração, né, a partir de agora, onde você estiver agora, fica firme aí em oração, nós vamos orar, né, agora nós vamos entrar em oração, você pode continuar mandando o teu nome, que pra nós está no dezenove nove oito um sete nove quinze nove e meia, nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesse momento, meu Pai, eu quero em primeiro lugar te agradecer, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito, eu apresento, neste momento, o nosso sinal de gratidão, meu Deus, eu sei que os dias são difíceis, mas eu também sei que o Senhor está no comando de tudo, Espírito de Deus, obrigado pelo Senhor está cuidando de nós, pelo Senhor está cuidando da nossa casa, da nossa família, obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem ajudado os teus filhos, meu Deus, eu apresento ao Senhor cada família agora, protege esta família de todo mal, livra esta família de todo mal, como diz a tua palavra, mil cairá ao teu lado, e dez mil a tua direita e você não vai ser atingido, nós não seremos atingidos, meu Deus, cuida desta casa, meu Deus, cuida desta família, sim, meu Deus, toca na vida desta mulher e deste homem, entra com salvação nesta casa, meu Deus, entra com salvação nesta família, entra com socorro, meu Pai, nesta empresa, no leito deste hospital, onde tem alguém internado, sim, meu Pai, alcança, meu Deus, alcança, meu Pai, com a tua infinita graça e misericórdia, Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai. cada pessoa que está enferma agora, meu Deus, em nome de Jesus, entra com libertação na vida daqueles que estão com depressão, essa doença maldita, meu Pai. aqueles que foram infectados com coronavírus, tu és o nosso fôlego de vida, tu és a nossa vida, o Senhor é aquele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida, nós respiramos a ti, a tua vontade, meu Pai, que eu sei que é boa, nos alcança, Pai, com a tua vontade, nos alcança debaixo das tuas mãos, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida desta mulher, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida desta família, sim, meu Deus, Deus, para a glória do teu nome, meu Deus e meu Pai. Eu apresento agora, meu Deus, a vida espiritual do teu filho e da tua filha, que haja um tempo de comunhão, meu Deus, que haja um tempo de libertação, meu Pai, que o teu Espírito, que é santo, esteja sobre a vida dele, porque assim a tua palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o teu Espírito Santo. Meu Deus, todos aqueles que estão agora, meu Pai, nesse momento de oração, conectados conosco, meu Pai, aquele que também não pôde, mas também vai ouvir e receber esta oração, que esta pessoa agora seja impactada, aqueles que estão ouvindo a rádio gospel Campinas, meu Deus, os nossos amigos, parceiros do projeto, o bom samaritano, os semeadores desse projeto, ajuda, meu Deus, traga a realidade daquele que não existe, nos ajuda, meu Pai. ajuda a tua filha a continuar caminhando, aqueles que já semearam, meu Deus, cuida, meu Pai, desta família, estenda as tuas mãos para que ele possa ter mais, meu Deus, que a tua obra cresça, que a tua obra cresça, meu Pai, nós te pedimos, sim, meu Deus, para a glória do teu nome, ah, Espírito de Deus, meu Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, oh Pai, a restauração nesta casa, eu sei que o Senhor pode restaurar esta família, eu sei que o Senhor pode transformar, oh Pai, sim, meu Deus, eu sei que uma palavra tua basta somente uma palavra tua e tudo pode ser mudado, em nome de Jesus, como ministro do teu evangelho, como ministro da tua palavra, como representante do teu reino, eu abençoo, meu Pai, a vida daqueles que nesse momento vão receber esta oração, que estão crendo, meu Pai, no milagre, seja abençoado vidas, seja restaurado lares, que famílias sejam abençoadas, pelo poder que há no teu nome, e em nome de Jesus, você é onde você estiver agora, você que acredita, diga, eu creio, em nome de Jesus, diga, eu creio, porque eu tô vendo, tô crendo, tô crendo, tô crendo e tô vendo no teu milagre, na restauração da tua casa, do teu lar, eu tô crendo e tô vendo que o Senhor Deus está agindo e trabalhando em teu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.